E falando de aumento de preços, PROCONs de todo o país cobram providências em relação à alta dos preços dos produtos da cesta básica. E é para falar sobre este assunto que está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia, no nosso estúdio Paralelo, o secretário adjunto do PROCON de Mato Grosso, Edmundo Taques. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, ouvintes e telespectadores do Jornal do Meio Dia. Boa tarde. Secretário, e não vai ser fácil aí controlar a questão de preços que explodiram, né? Por exemplo, arroz, feijão, óleo de soja dispararam aí de preços, preços nas alturas. E aí o seguinte, o presidente Bolsonaro já avisou que ele não vai tabelar preço nenhum. Está pedindo aí a colaboração dos empresários. E o PROCON? O PROCON vai fazer o quê? Boa tarde. Realmente, essa questão do preço da cesta básica vem sendo acompanhado de perto pelo PROCON estadual de Mato Grosso em uma ação conjunta feita com todos os PROCONs do Brasil, capitaneado pela Associação Brasileira de PROCONs, que é a PROCON Brasil. E essa evolução dos aumentos dos produtos da cesta básica foi pauta da reunião realizada na semana passada, na qual, tendo os PROCONs do Brasil inteiro identificado, Lúcio, esse aumento expressivo, notadamente nos últimos dias de alguns produtos da cesta básica, mas notadamente do óleo e do arroz, e sendo esse um movimento de aumento de preços percebido em todas as regiões do Brasil, nós entendemos por bem que uma ação isolada dos PROCONs não iria trazer o resultado adequado para um momento tão grave. Nós, então, decidimos fazer uma ação conjunta por meio da PROCONs Brasil, com a participação e endossando o nosso documento, a Associação Nacional do Ministério Público de Defesa do Consumidor, e também contamos com o apoio da OAB Nacional pela Comissão Especial de Defesa do Consumidor, e interpelamos o órgão máximo do Sistema de Defesa do Consumidor, que é a SENACOM, a respeito de medidas enérgicas e obtenção de informações em toda a cadeia produtiva, principalmente do arroz e dos produtos que tiveram o aumento de preços mais expressivo, como o óleo de soja. É bom ressaltar que esse mesmo documento também foi encaminhado para o Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, cobrando ações enérgicas e imediatas para a identificação dos motivos que levaram a esse expressivo aumento nesses últimos dias. Secretário, e já enviaram essa explicação, porque alguns falam que foi a questão da exportação mesmo, a diminuição da produção, o dólar também mais alto. Mas, em contrapartida, a população trazendo isso para nível estadual, a população matogrossense denuncia que alguns empresários, alguns supermercados, alguns mercados abusam do valor. Teve um aumento, sim, mas que alguns empresários estariam colocando muito mais alto o valor desses produtos, como arroz, feijão e o óleo de soja. Vocês têm identificado isso? A fiscalização do PROCON está em campo para fazer, justamente, para fazer essa fiscalização, para saber se teve abuso ou não? Respondendo o primeiro questionamento, o efeito prático obtido até o momento, documento encaminhado na terça-feira, dia 8, à Senacom, foi que, na tarde de ontem, a doutora Juliana Domingues, que é a secretária da Senacom, da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, já encaminhou para as principais redes supermercadistas do Brasil e distribuidores do Brasil, uma cobrança no prazo de cinco dias, dos motivos que levaram a esse expressivo e assustador aumento identificado nas últimas semanas. Trazendo essa questão aqui para Mato Grosso, o PROCON, como eu disse no início da entrevista, já vem monitorando o mercado desde o mês de março e já adotamos medidas de fiscalização ostensiva a respeito desses aumentos, já estamos intimando e notificando os principais supermercadistas e distribuidores de alimentos para que justifiquem essa alta no preço, para que nós possamos identificar na cadeia produtiva, Lúcio, onde é que pode, eventualmente, estar ocorrendo alguma disfunção no aumento do valor? Secretário, foi também o seguinte, aí é uma questão de mercado. A Nayara acabou de citar aqui que isso pode ter ocorrido e um dos fatores aí está relacionado às exportações desses produtos agrícolas. Arroz, feijão, óleo de soja, mas tem mais fatores aí, uma sucessão de fatores. Primeiro, o fique em casa fez com que as pessoas visitassem mais a dispensa e a geladeira. E o outro fator é o seguinte, o pagamento pelo governo federal do auxílio emergencial aumentou o consumo. Então, não é fácil resolver essa questão, porque o mercado é que vai ter que acabar regulando, é lógico, corrigindo-se aqueles empresários que gostam de abusar e de se aproveitar nessas horas difíceis. Lúcio, foi bem colocada a questão. Esse aumento, ele tem uma equação com várias variáveis. Nós temos o aumento da exportação, o aumento do dólar, o estremecimento comercial entre os Estados Unidos e a China, que compeliu os chineses a adquirirem em grande quantidade soja e arroz produzido no Brasil, mas não só no Brasil, na Argentina, no Uruguai. E isso, com certeza, respeitando a lei de oferta e procura, acabou elevando o preço. Mas, somado a isso, temos também o que você bem colocou, o fique em casa fez com que aumentasse, por certo, o consumo de alimentos no âmbito residencial, mas também o auxílio assistencial do governo federal municiou pessoas que estavam excluídas da relação de consumo ao consumo. E esse número, esse valor expressivo que foi colocado no mercado, com certeza aumentou ainda mais a demanda pelos produtos da cesta básica, ocasionando esse conjunto de fatores o exponencial aumento assistido nos últimos dias. Mas o PROCON, ele tem estado muito atento com relação à prática da abusividade. Como foi bem colocado pela Nayar, existem alguns comerciantes, aí eu não diria empresários, que podem, eventualmente, estar aproveitando desse momento delicado da economia brasileira para, na confusão dos preços, acabar aumentando, sem razão de ser, e para além daquilo que é o razoável, os preços na gôndola. Por essa mesma razão, o PROCON estadual já desencadeou processos de fiscalização que estão em andamento para identificar esse comerciante que está, eventualmente, que esteja, eventualmente, praticando os preços abusivos. Secretário, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço o espaço e gostaria de deixar uma mensagem para o consumidor do Estado de Mato Grosso, que esteja tranquilo. O PROCON estadual está atento a esses aumentos e agir energicamente na fiscalização da prática e eventual prática do preço abusivo.